O Vila Nova está perto de bater o martelo com o Arthur Rezende. O Meia ficaria no Vila por mais uma temporada. Foi titular na maioria dos jogos do time na temporada 2021. Só que no finalzinho do seu contrato, ele não quis estender alguns dias o que o tirou da final da Copa Verde, diante do remo que o Vila perdeu. Isso gerou alguma desconfiança se o time do Vila deveria mesmo ficar com ele para o ano que vem. Mas, pelo jeito, a diretoria releva e está acertando a sua permanência. Pessoal do Vila Nova acerta em ficar com o Meia Arthur Rezende por mais uma temporada? Acompanhe os comentaristas da Salles. Talvez a vantagem do Vila na reforma de contrato do Arthur Rezende seja o tempo de casa que ele tem como titular que sempre foi. Não é um jogador excepcional, mas é um jogador guerreiro que está bem entrosado ali no meio-campo do Vila Nova com o Dudu. Se sair, o Vila vai ter que buscar gente nova ali para o setor. De qualquer forma, o Arthur é base de uma formação que já vem aí de um segundo turno brilhante no Campeonato Brasileiro da Série B quando teve uma campanha espetacular. Então, o Vila age corretamente porque não tem como contratar um jogador muito melhor que o Arthur Rezende. Quando terminou a temporada, eu disse que a diretoria do Vila Nova deveria renovar os contratos com quase todos os jogadores que foram titulares durante esta temporada. E o Arthur Rezende foi um deles, titular absoluto no meio-campo. E fez muito sucesso ao lado do Dudu. Portanto, a diretoria ao renovar o contrato do Arthur Rezende está correta, está acertando, porque é mais um daquele time titular que permanece para 2022. Evidentemente que não é um jogador extraordinário, mas foi muito importante e já conhece o esquema, o jeito do Vila Nova jogar e tem experiência de Série B que é a principal competição que o Vila Nova vai disputar. Já jogou pelo Guarani de Campinas, agora pelo Vila Nova. Então, acho importante a renovação do Arthur Rezende com o Vila Nova. Se eu fosse o Vila Nova ou se eu fosse diretor do Vila Nova, não reformaria com o Arthur Rezende de jeito nenhum. Nem com o Arthur Rezende, nem com o Pedro Júnior e nem com o William Formiga. Não por falta de futebol. Mas pela atitude dos três jogadores, que na hora em que o Vila precisou decidir um título nacional, a Copa Verde, eles preferiram cuidar da própria vida, não tendo consideração necessária com o Vila Nova, que é uma equipe grande. O Vila não pode se apequenar desse jeito e ser refém de jogadores que têm esse tipo de comportamento. Tecnicamente, o Arthur até tem as suas virtudes, é um bom jogador, mas o comportamento dele não é comportamento para jogador que merece vestir a camisa do Vila Nova, não. Nem dele, nem do William Formiga e nem do Pedro Júnior. Eu não reformaria com nenhum dos três.